Devo acordar o bebê para mamar? Boa pergunta. Sim, no primeiro mês e até no segundo mês, deve acordar o bebê para mamar, desde que ele fique mais de 3, 4 horas sem procurar alimentação, leite materno, a fórmula. Então, tem que acordar sim. Por quê? Porque o estômago do neném, ele é pequeno. Então, rapidinho ele enche, mas rapidinho também ele esvazia. Então, às vezes a mãe dá um alimento, ou peito, ou a fórmula, 11 horas da noite, é 4, 5 horas da manhã, a criança não chorou querendo, ela achou que ela está bonzinha, às vezes ela está fraquinha. Então, ela está tão fraca, ela fica adormecida amanhã. Que bom que ela dormiu, não está me incomodando. Não, tem que ir lá e ver o que está acontecendo, vamos dar sim. Porque é muito comum o caso de hipoglicemia no primeiro mês de vida. Então, às vezes a criança chega no hospital meio roxinha, não que ela esteja morta, vamos dizer assim, mas fraca e a gente vai fazer o teste da glicose, está bem, está bem o quê? No caso lá, está com hipoglicemia, ou seja, foi a alimentação que não foi dada.